Hoje o vídeo vai ser uma dica pra vocês. Você que gosta do amendoim bem torrado, crocante e quer fazer em casa, então vai a dica. Eu já fiz no forno, eu já fiz na panela de pedra, na boca do fogão e na airfryer. E a airfryer é a melhor pra você fazer. Ele fica super sequinho, crocante, uma delícia. Olha que meu cunhado é chato, meu cunhado não elogia nada, veio aqui esse final de semana, falou que o amendoim estava uma delícia. E pergunta pra Ana, marido dela, chato pra caramba. Então, ela mesmo falou, poxa, grava, dá dica pra turma, porque acho que essa vale. Então, vamos lá. Eu tenho aqui ele já, sempre vem um danado no meio, meu marido já compra, eu coloco em vidro, põe a data, tira o ar, tira o ar, guarda assim. Então, vou colocar na airfryer desse jeito. Eu já ouvi gente dizer que não é bom deixar em 200, que o ideal pra saúde é fazer no 160. Não sei. Você faça conforme aí o que você tá acostumado. Temperatura, então, se você tem paciência, deixa aí no seu 160, que é mais alto, segue a tua linha. O tempo, conforme a tua airfryer. Tem umas que são mais rápidas, outras que são mais demoradas. Vai colocando de meia em meia hora, vai observando, tá bom? Pra não deixar queimar, certo? Vou colocar o meu amendoim aqui. E eu vou observando, tá bom? Coloquei o máximo. E depois eu mostro como que eu deixo ele salgadinho, tá bom? Vamos aguardar. Olha, a minha não tá no máximo e eu acho que já tá bom aqui. Já tá moreninho, né? Eu coloquei nesse pouquinho de água aqui, uma colher de sobremesa de sal. Eu diluo aqui nessa água, esse sal, pra ele ficar bem fininho. E aí, eu jogo por cima desse amendoim. E vou mexendo. Joga e mexe pra misturar bem. Se juntar muita água aqui debaixo, eu tiro, tá? Eu levanto aqui a minha... Eu vou tirar isso aqui, ó. E tiro essa água aqui. Minha air fria é velha já. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei porque eu vou fazer na mesa, em cima da toalha. É. Não sei o que que me deu na cabeça. Às vezes o tico e o teco faia. Então, eu joguei aqui meu sal. O que que eu vou fazer? Eu vou devolver e deixar por cinco, seis minutinhos pra esse amendoim secar. Ele tem que ficar bem sequinho. Ele vai secar e você vai ver que vai ficar branquinho, como um amendoim. Comprado aquele sal bem sequinho em cima. Então, vamos deixar mais uns minutinhos pra secar. Depois de seco, o amendoim tá pronto. O bom é que você tem o controle do sal. Você não precisa fazê-lo salgado, né? Você pode até fazer sem sal. Pra quem aí tem um problema da pressão alta, pode fazer sem sal. E você controla o tanto de torrado que você quer. Agora ele tá murcho. Porque ele tá quente. Você tem que esperar esfriar pra colocar num vidro. Tá? Porque se você colocar assim, ele vai transpirar. E não vai ficar legal. Deixa ele esfriar e depois você coloca num vidro. Eu tenho ele aqui, já frio. Esse foi o que o meu cunhado saboreou. Fiz o vidro todo, ó. Já tem isso aqui. Eu queria que vocês experimentassem. Como não dá, vou pegar um pouquinho aqui. Vamos ver se dá pra vocês ouvirem a crocância. Fica muito crocante. Faz aí e depois me conta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica. Foi aí. A Ana que falou, ó. Dá a dica lá pra turma no Semeia Arte. Já que o cunhado aprovou. Então, essa é a dica de hoje pra vocês. Um beijoca pra todo mundo. Fiquem com Deus. E eu te espero aqui na próxima. Beijos. Se você gostou do nosso vídeo, dá um like aí embaixo. E se inscreva no nosso canal. Semeia Arte. Toda semana um vídeo novo e dicas novas. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí